Bom, vamos voltar a falar do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Nós comentávamos que o tema da redação surpreendeu a muitos candidatos, mas não a uma professora. A professora de redação, Patrícia Lima, ela trabalhou esse tema com os alunos em sala de aula, a gente está recebendo ela aqui no estúdio do Notícia da Manhã. Bom, professora, foi um tema, a gente viu alguns candidatos surpresos, alguns chegaram a dizer, não teve nada a ver, mas foi um assunto trabalhado em sala de aula. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem, o eixo temático cultura, que eu me referi, inclusive aqui na última sexta-feira, foi abordado na temática do Enem. Nós trabalhamos em sala de aula, esse eixo temático, uma estratégia que nós utilizamos é de trabalhar assuntos que podem gerar a proposta de redação. E é claro que cultura não pode deixar de ser trabalhada em sala de aula. Então, em sala de aula, nós trabalhamos a importância da cultura, trabalhamos a importância da preservação do patrimônio histórico cultural, trabalhamos também o acesso à cultura, porém, especificamente a respeito da inclusão, da necessidade de haver uma cultura mais atraente para o cinema, não. Foi um tema muito específico, um tema que pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim, confesso que fiquei, nossa, quando eu vi o tema, por outro lado, é uma questão pertinente, por quê? Por se tratar de cultura. Então, certamente, o aluno que tem hoje uma educação mais interdisciplinar, em que ele trabalha a cultura na área de filosofia, de sociologia, que ele trabalha a cultura na aula de artes, ver a cultura de um modo geral, ele vai conseguir, aliás, ele conseguiu, certamente, produzir um bom texto. Bom, então, quando você fala de acesso à cultura e considerando o cinema hoje uma realidade acessível, é de se prever que não se tenha, pelo menos, tanta dificuldade, assim, em se encaminhar numa dissertação, professor? Sim, certamente, né? Inclusive, é até uma forma de fazer uma crítica, né? O fato de apenas, são cerca de 1.500 e poucas salas de cinema no Brasil, para todos os municípios, então, é um número muito pequeno e é uma forma também de se discutir sobre o acesso à cultura no país, né? A garotada, os adolescentes, os jovens que fazem a prova, eles, certamente, frequentam em muito, né? Quem mora na cidade, o cinema, né? A questão é para aqueles que moram no interior, que não têm muito acesso, mas até mesmo esses, poderiam discorrer, escrever... Se utilizar dessa experiência, dessa dificuldade, né? Justamente, nessa dificuldade do acesso, né? De não ter o acesso ao cinema. Mas foi um tema bem surpreendente. Agora, professora, um outro fato que marcou, inclusive, foi reconhecido pelo Ministério da Educação, foi o vazamento da folha de rosto, indicando o tema proposto, né? Como enunciado lá, ainda durante a aplicação do Enem, algumas pessoas estavam em sala de aula e o próprio Ministério da Educação reconhecendo que se tratava, realmente, de uma folha correspondente ao tema da redação. Isso atrapalha, de alguma forma? Bem, acredito que tenha sido algum fiscal desavisado, né? Que tirou uma foto da proposta de redação e essa foto viralizou. Eu digo, inclusive, atrapalhar em relação à credibilidade do tema. É claro que o estudante estava lá dentro, né? Na verdade, ele estava sem conexão com o mundo aqui fora e, certamente, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Bem, com relação ao aluno, certamente, não houve nenhum prejuízo para ele. Mas, segundo o Ministro da Educação, vai haver uma investigação, né? A Polícia Federal já foi acionada e, por conta disso, eu acredito que não vai haver nenhum problema de anular a prova, anular a redação. Eu acredito que não. O que se espera, por último, professora, de quem não conseguiu, assim, desenvolver esse tema com tanta propriedade, assim? É possível se conseguir, se chegar a uma pontuação mínima quando se tem, pelo menos, um conhecimento genérico e conseguir o acesso à vaga no ensino superior esperado? Bem, o aluno que treinou, né, bastante durante todo o ano, o aluno que conhece a estrutura do texto assertativo argumentativo, o aluno que tem uma certa leitura de mundo, né? Ele certamente conseguiu produzir a redação e, com certeza, ele vai adquirir uma nota satisfatória, né? E, lembre-se, que todos estão no mesmo patamar, né? O tema foi surpresa para todos. O conselho, agora, é focar na prova de domingo. Se preparar e conter a ansiedade para isso, porque vem mais uma etapa. Professora Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias da Manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia.